Olha os pingos de chuva caindo, que legal! Olha só, olha pra cá, Gugu! Olha os pingos de chuva caindo! Muito legal! É legal? Ou é frio? Agora sobe-se! Olha que legal! Muito chique a chuva! Muito legal, né? Rain drops! Ah é, alguns... Ah, evaporaram mais cedo! Olha que legal! Olha! Vai fazendo uma ondazinha! Olha que legal, Gugu! Muito doido! Muito legal isso! É totalmente controlada por alguém! Olha que legal! Olha que legal! É muito legal! Muito legal! Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal!